Entra, Weaver! Meu Deus do céu! Ah! Me matou! Já era! Dá uns coisizinhos nele aqui, porque... Desse jeito... Meu! E aí, galera! Beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um EP da nossa super série de Ark, o mundo da Medusa Geek! E, galera, no último EP, nós invocamos aí o Flash Horror, né? Que é esta criatura maravilhosa, que não é tão bonita assim, não podemos chamar de bonita, mas é extremamente poderosa, galera! E se você não viu esse vídeo, corre assistir, que está aí na descrição a playlist completinha da nossa série. Já vou upar aqui os níveis disponíveis nele, né, gente? E, com certeza, vou levar esse bicho pra cima e pra baixo comigo. E agora é o seguinte, galera! A gente também fez no vídeo passado a nossa plantação, que é extremamente importante pra nossa evolução aqui no mod. E agora eu vou colher, né, os frutos aqui dessa plantação. Tem algumas que ainda não cresceu, eu não sei porquê, mas deve ter bugado ou algo assim. E olha só! Essa daqui eu não tinha pego ainda. Vitafruite. Então, ó, a quantidade de fruta que tem aqui é gigantesca, galera! E lembrando, mais uma vez, que essas frutinhas servem pra vocês estarem fazendo as coisas do mod, poção, tem flechas também. Inclusive, essa flecha aqui eu consegui fazer usando uma dessas sementes, né? Inclusive, eu preciso saber se tem mais dela. Eu não me lembro qual que é o pé dessa semente, gente, porque é muita semente e daí eu não consigo decorar. Ó, tem coisa que ainda não nasceu. Esse daqui serve pra gente invocar alguns dinos, algumas criaturas e olha a quantidade! Comenta aí, galera! Você já fez plantação aqui no Píria? Você está jogando Píria ou não? Comenta aí que eu quero saber! E não esquece, gente, deixa teu like! O seu like é uma forma de eu saber que você está curtindo a série e quer mais episódios desta série maravilhosa! Porque eu, particularmente, estou amando gravá-la pra vocês, viu? Sério, gente, coração! Essa série está sendo sensacional pra mim! E, assim, eu não estava gravando esses últimos dias, gente, porque eu estou gripada, né? Vocês podem perceber pela minha voz, né? Mas estou melhor, né? Estou bem melhor do que eu já estava! Então, ó, vamos lá! Vamos farmando aqui, ó! Pegando todos os recursos que a gente tem disponível aqui! Eu já estou ficando pesada! Olha a quantidade de frutinha, de semente, de plantas diferenciadas que nós temos! Eu não estou achando nenhuma das sementes que eu uso que é o cogumelo, galera! Pra poder... Ahn... Ué, não está... Ainda não nasceu aqui! Pra poder estar fazendo as flechas do... Do mod! Ai, que linda é essa! Tempeste Bulb! É aquela ali que ainda não nasceu! Ahn... Lá... Twilight Fernie! Acho que essas daqui não cresceram porque elas estão menorzinhas, ó! Tá vendo? Ah, não! Essa aqui até tem, ó! Show de bola! Pegamos bastante coisa! Acho que seed eu não peguei nada! Não, não peguei nada! Aqui a gente tem algumas seeds, né? Que está separadinha, né? Pra não precisar ficar dando... Ficar fazendo... Ah, precisar ir e voltar! A gente já vai conferir também o que tem dentro dos nossos centauros! E no vídeo de hoje, galera, vamos domar um Wyvern que eu vi aqui no mapa! Eu quero muito voltar lá e pegar ele porque ele é maravilhoso! Eu não me lembro nem o nome dele porque é bem diferentão! Então a gente vai estar indo em busca dele! Mas antes disso, eu quero ver aqui se eu consigo fazer mais flecha pra poder derrubar ele na flechada! Ó, eu não peguei o tal do Dream Cap Mushroom, galera! Eu não sei se eu tenho essa semente... Ah, tá aqui! Mas será que eu tenho que plantar... Ah! Agora faz sentido! Eu tenho que plantar esse Dream Cap! Eu acho que eu tinha alguma... Ah, isso aqui eu também quero levar, ó! Também Elixir... Ahn... Tá, acho que é... Meu, que barulho foi esse? O que que tá batendo ali, meu Deus? Meu Deus do céu! Tá um caos ali embaixo! Vamos ignorar! Vamos fingir que não é com a gente! Agora eu tenho a semente do Dream Cap! Porque quando eu escrevi Seed, não apareceu! Meu, o que que é aquilo, senhor? Tem uma bicharada ao redor da minha base que chega a ser assustador! Tá, vamos fazer o que, então? A gente vai tirar algumas sementes, tá, galera? A gente vai destruir a muda, ó, desse aqui! Vamos destruir a muda desse aqui também, ó! Destruir a muda! Vamos destruir a muda desses daqui no canto aqui, ó! E daí a gente vai estar colocando esse daqui pra plantar! Deixa eu ver como é que funciona! É! Exatamente isso! Olha, gente! Então é esse cogumelo aqui que nós precisamos pra poder estar fazendo aí as flechas do mod! Porque esse cogumelo, eu só peguei ele durante... Ah, eu vou tirar um pouco dessas árvores aqui, né? Ahn... Deixa eu ver se eu consigo destruir! Eu acho que essa aqui tá germinando! Ah, não! Consigo sim! Eu peguei somente dentro dos centauros! Eu não vi que eu podia plantar! Na verdade, eu não sabia qual, né? Que poderia ser plantado! Vamos destruir esse aqui também! Só que pelo jeito tem que tirar a semente pra poder destruir, ó! Agora sim, ó! E agora a gente vai ter a plantação deste cogumelinho que é muito importante pra gente poder tá aí fazendo as nossas... os nossos... nossos dardos, nossas flechas, né? Beleza! Ó, estão plantados então, gente, vou guardar aqui essas sementinhas que sobraram a flechinha eu já tenho aqui tá tudo certinho vamos pegar um pouquinho de água aqui pra levar e eu vou ter que matar aquele cara que tá ali em cima, gente! Meu Deus! Eu tô vendo tudo, ó! Tá muito perto da base! Antes de tudo eu quero recolher os centauros, né? Porque se eles tiverem alguma sementinha de Dream Cap eu já posso tá fazendo mais flechas! Eu não vou mandar eles novamente agora porque eu estou com pressa de sair aqui da base pra gente ir lá fazer o nosso tummy mas eu vou vou pegar aqui tudo que tem dentro dele é, realmente não tem nenhuma sementinha de Dream Cap ai, que susto borboleta achei que era a mesma borboleta que tava brigando com o Ivern lá eu já tava vendo o Ivern chegando ó, o Saberem perguntando se meu dia foi bom meee eu adoro as frases que esses bichos ficam falando acho muito legal aí, agora sim a gente consegue guardar o restante aqui bom, eu vou prender o bicho primeiro, gente eu vou usar essas flechas aqui que eu tenho do mod e depois vou usar umas flechas normais também deixa eu ver o que eu tenho aqui de flecha tem 42 aqui vou jogar isso aqui vamos levar um tanto desse aqui também vamos levar narcótico também ó, tem um pouco aqui tem mais narcótico aqui o que não falta é recurso nessa base graças a... olha o tanto de recursos que a gente tem aqui só pra vocês terem ideia e gente eu acho que ele vai comer carne de ovelha mas de qualquer forma eu vou levar a carne de ovelha e vou levar essa daqui também narcótico já tenho show de bola e agora vamos lá eu tô levando também o... o berremute tá gente que é o portal gigantesco lá e ai meu Deus do céu vou ter que agrar esse bicho pra longe gente não vai ter jeito vem aqui oroquinho vamos lá oroco vamos trabalhar vamos trabalhar cadê vem aqui vem preciso matar esse bicho gente senão vai dar muito ruim eles vão começar a subir lá na minha base ai meu Deus ué não é o oroco que solta fogo ah é o dralion eu tô usando ah mas é que o oroco é mais rápido que o dralion por isso que eu não tô usando o dralion lembrei é o dralion que solta fogo gente confundi com o oroco mas tudo bem não tem problema a gente tá quase matando vai porque depois esse bicho aqui vai parar lá na minha base e ele vai destruir todas as minhas coisas morre bicho mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma vai medusa vai meu mais uma mano nossa ae e o cavalo o cavalo tá com metade da vida ai ah meu Deus ele é shiny meu o cavalo é shiny galera não vou quebrar isso aqui não não vou destruir esse bicho aqui não não acredito nisso eu acho que é shiny gente que ele é luna head star pegasus que coisa mais linda tá eu vou fazer o que pra despistar ele eu vou dar um tp meu ele é nossa ele é shiny cara meu Deus galera tá beleza vamos pro foco do do vídeo né vamos pegar um desses cavalinhos aqui na verdade oroquinho vamos comigo aqui vamos pegar essas mana e vamos pegar esse cavalinho aqui será que eu consigo derrubar aquele cavalo usando o meu eu acho que é shiny galera não sei eu posso estar vendo coisa que diacho é isso aqui na minha porta ravenger 79 derrubei derrubei o que que é isso aqui o ravenger do mod galera mas só tem ravenger no nome dele olha isso que susto cavalo olha isso ah peguei galera tava aqui do lado da base vamos deixar aí deixa ele domesticando aí que eu acho que nada vai matar ele ao não ser esses horrorosos aqui que adoram acabar com a minha base gente eu já perdi as contas das vezes que eu tive que restaurar alguma coisa que esses bichos aqui quebraram sério todo momento eles tão lá destruindo a minha base morre mais um boa e aqui vocês pararam de brigar deixa eu ver aqui embaixo se eles pararam de brigar pra daí sim né eu ir em busca do bicho que eu quero domar deixa eu marcar ele aqui também aí ó tá ali quase que eu matei o bicho né mas tudo bem né tá beleza não tem mais nada aqui que possa atacar e destruir o meu bicho deixa o ravenger ali ah meu deus outro water river não acho que aquilo não era alfa não galera no fim das contas a base do eu não lembro quem tem a base ali embaixo esqueci olá galera eu acho que é sim gente peraí vamos ver não não vou conseguir derrubar ele nunca na vida assim cara comenta aí galera esse bicho é shiny ou não porque eu vou deixar ele aqui por enquanto eu não vou não vou perder o meu tempo com ele agora porque eu quero tentar encontrar o wyvern que eu tinha olha 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 o ikushi aqui no laguinho perto da minha base ah mas esse kushi vai morrer porque ele não pode ficar fora da água daqui a pouco ele tá morrendo tá vamos focar no nosso objetivo onde é que esse bicho tava gente aqui tô vendo o rabinho é esse deixa eu ver esse mesmo galera rail fire esse bicho ele joga bombas ele joga tipo granadas no chão é muito louco iiii o que que é isso aqui alfa fulgur carnotauro ah não não quero isso não será que ele vai me atacar provável né tá vamos tentar fazer aqui a nossa trap bem pertinho dele aqui ele é grandão eu acho que com 3 aqui eu consigo deixa eu ver ah tá perto do drop por isso que não colocou o último ah já veio meu deus do céu vem bichão então vem então ah eu acho que ele vai passar será nó olha o poder que ele dá gente ah eu acho que aqui ele passa gente vou ter que recolher essa porta aqui ó vamos lá o problema é ter ideia por que que eu tô lerda desse jeito o bicho me deu algum poder tô achando hein deixa eu ver ah eu sou horrível de de ter noção das coisas aqui deixa eu ver aí vai ficar um pouquinho torto vai mas eu acho que ele entra aqui vamos testar agora hein tá vou fazer o seguinte vamos agrar ele em mim vamos lá ele é muito poderoso gente eu acho né ó ele tá batendo no bicho ali ó ai que isso não olha olha a rapidez desse bicho não 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 vocês não querem que vocês briguem ah que isso meu deus olha a vida disso não weaver me segue você ignora esse cara será que o weaver tá vindo acho que tá vamos ver vamos ver no ele me deixa aaa ele me deixa lento entendi o paranauê dele agora entendi ele dá lentidão galera por isso que eu tô lenta assim ó meu deus que que eles tão dando aquele dano louco ali peraí vamos lá eles tão brigando entre eles cara olha aí olha o bicho aqui ó tá deixa eu tentar agra... nooo olha o B.O. olha o B.O. ele agra em tudo cara deixa eu tentar ajudar ele calma aí se bem que ajuda pra esse bicho aí nem precisa né ih vai explodir ai 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 sai 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 medusa sai medusa naaa ele me seguiu e agora eu tô lenta agora eu tô sangrando que mais ele tá vindo ele tá vindo ele tá vindo ele não tá vindo ah mas que sacanagem cara que sacanagem nooo galera o bicho é muito poderoso caraca duvidei das habilidades dele tá vindo tá vindo Meu Deus, preciso fechar essa porta Noi, sai Meu Deus Entra, entra Weaver, entra Weaver Entra Weaver Meu Deus do céu Ah, me matou Já era, já era Medusa Geek Já era, já era, já era, já era Nossa, galera Olha a minha... Ele entrou Eu não acredito que eu consegui, meu Deus Consegui, galera Meu, o que que foi isso? Ele dá dano na minha estrutura Meu Deus do céu Tá, vamos por partes Eu nem sei, não sei nem o que que eu tô fazendo na minha vida Ele dá dano na estrutura, galera O torpor dele é 32k O que que eu tô fazendo na minha vida? Olha o dano que ele dá na estrutura, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Não, vamos fazer diferente Vamos usar o cavalo Vamos usar o cavalo Eu tenho outros lá na base, né E vamos tentar Vamos tentar dar um... Dar uns coicezinhos nele aqui Porque... Desse jeito... Meu Deus Ele acerta em cima da montaria Não, galera do céu E agora, meus amigos? Ai, tô rindo de desespero Meu Deus Tá Deixa eu ver o que que eu vou fazer agora Meu... Ah, domou o... O Ravanger ali Tá, mas deixa ele ali Agora... Agora não é essa a minha prioridade Vamos pegar o Star Pegasus verde aqui, ó Caraca, galera Me ferrei Amigos e amigas Estevam Ferreira Nossa senhora Tá Pelo menos eu sei onde ele tá Parece que ele quebrou a trepe Gente Se ele quebrou a trepe Não vai rolar de jeito nenhum Domar esse bicho Na minha cabeça Dava com os Pegasus Mas eu acho Eu tenho na minha mente Que os Pegasus doma tudo Mas não é bem assim Ele não doma tudo Meu Deus do céu Ai, vamos lá Eu acho que era bug visual, gente Porque... Ah Vai matar Meu Deus Não acredito Não acredito Uh Guarda Ai, guardei Ah Ah, eu deveria ter pego poção de cura Porque daí se ele me atacar Eu pelo menos sobreviveria Deixa eu colocar você no passivo Tá Beleza, galera Vamos lá Vamos lá Vai Ah, é esse momento que ele acerta em cima Esse momento Nó Ah Que mentira da figa Que mentira Que mentira, cara Como que ele saiu da trepe? Ele quebrou o portão Misericórdia O bicho é muito bravo Galera Não É questão de honra É questão de honra Se derrubar agora, meu querido Tá Peraí, então A gente vai fazer uma trepe de metal, gente Eu acho que eu tenho metal suficiente aqui Entendeu? Vou pegar a nossa poção de cura Nossa Gente do céu Eu não tô acreditando na força desse bicho, não Ó, as sereias me curando As sereias trabalhando me curando Eu acho que eu nem tenho fogão Será que eu tenho fogão, gente? Eu acho que nem fogão Ah, não Pera Acho que eu tenho fogão sim Calma aí Seguinte Tô fazendo aqui agora a trepe de metal Eu não sei se esse bicho aguenta essa trepe aqui Gente Eu não estava esperando que esse bicho ia ser tão forte desse jeito Sério Assustador É Beleza Eu fiz aqui agora É Algumas curas aqui Mas bem pouquinhas Só por esse caso ele me atingir Ô, meu O que você tá fazendo? Meu Tá fazendo tinta Tá fazendo tinta o negócio Nossa Consegui fazer o quê? Literalmente duas Agora três Sai daqui, carvão Sai daí, carvão Beleza Tá Temos três poções de cura Uma trepe E um sonho Você, Pegasus Eu nem reparei a minha roupa Pra vocês terem ideia Vamos pegar aqui o nosso Hashtag eu acredito Hashtag eu não sei se vai dar bom, né? A Bel tá falando aqui que acredita Eu não sei se eu acredito muito não É, vamos tentar na de ferro, né? Se for, tá tudo bem Vamos fazer aqui mais cinco disso aqui, ó Que eu já tava vendo que Ué, por que eu não posso? Vai, minha filha Oi Ué, querida Não posso fazer as coisas montadas no bicho? Oi Ah, agora foi Beleza, gente Agora vamos voltar lá de novo De novo Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que vai dar isso aqui Vamos tentar colocar ele na trepe de novo Ou não também Qualquer coisa eu vou dando uns coice, né? Ali bem louca Meu Deus, ele tá aqui Vou tirar o Spyglass da mão Quando ele fizer aquelas bombas Eu saio de... Aí, ó Essas bombas, ó Essas bombas aí Olha ele destruindo A trepe de... 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 Pedra Ah, ele tá feral Ah, eu tenho que dar uma flechada nele, né, meu anjo? Ah, ele... Tá feral, galera Isso é um detalhe também Tá vendo que a cabeça dele tá vermelha? Olha ali, ó Meu Deus, ó É esse negócio que dá muito dano Então, se ele tá feral Eu tenho que dar uma flechada pra ele Você lembra qual que é a flecha? É uma... Uma roxinha? Eu acho Tá, ó Seguinte, galera Então, todo bicho que vocês forem domar Que esteja feral Vocês têm que fazer a flecha feral Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui Deixa eu dar uma olhada Ahm... E daí você dá... Eu não sei quantas flechas vai nele Deixa eu ver Feral... Feral... Ué Não é... Arrow... Essa aqui? É, essa aí Mas você tem um monte no baú Então, mas tem certeza que é essa? É só ler a descrição É que tá em inglês Eu não consigo entender Deixa eu ver Ahm... Deixa eu ver Não, acho que essa daqui não é não Não, essa não Não tem outra Deixa eu ver Arrow Caraca, gente Que bicho lazarento Não, aqui eu não tenho nada pronto de flechar Arrow Arrow A gente tem essa daí Essa daqui Dark Aura Essa outra aqui Daí temos Essa daqui Mas eu acho que é essa daqui mesmo É a única, né? Que temos aqui Que poderia ser É, isso aí Essa aqui mesmo? Então, beleza Agora a gente vai dar umas flechadas nele lá Pra ver se ele não fica mais feral Gente, que... Que... Olha Meu Deus Esse vídeo aqui vai ser gigante Mas estamos aí Tentando domar o bicho pra vocês verem como é Tá, ó Ele tá aqui, ó Tentando acabar com a minha raça Vamos lá Nossa Olha ele me destruindo, ó Ó, ó Como é que eu vou dar uma flechada nele você? Acertei? Deixa eu ver Ah, uma flecha já é o suficiente Ah não, não é não Caraca, galera Meu, ele joga bomba no ar Vocês tem ideia de como ele é apelão? Vem aqui, vem Acertei mais um Ah, entendi Eu dou a flechada E aí ele fica lá com o tempo de pacífico embaixo Entendi Entendi, galera Entendi Olha lá, ó Tá vendo que tem um tempo? Não, vou derrubar ele assim mesmo, gente Nem vou pôr dentro do behemoth isso aqui, não Olha lá, ó Olha lá, ó Agora ele tá pacífico, entendeu? Só que eu tenho que ficar de olho Cara Não dá Não dá com esses spyglass na mão Não dá Aê, corre Nesse momento, corre Cara, que bicho lazarento Vai lá Vamos ver como que ele tá Daqui a pouco ele vai começar a correr Daí eu tô ralada Aí vai ser flechinha no rabicó dele Vamos ver se ele já não tá correndo Beleza, mais uma Aí, começou a correr, galera Sem estamina para pular Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Corre, Medusa Corre, Medusa Vamos ver se ele tá agora Ah, agora ele tá bem Ele tá bonzinho E agora tem que ser na flechadinha, ó Tem que ser na flechinha, ó Que agora ele tá correndo da gente Caraca, meu Sabe o que é o pior, galera? Eu só tenho poucas flechas do mod Ele voa muito mais rápido que eu Eu não sei se o Oroco Eu acho que o Oroco não, né? Aí, ó Passando reto nele Acertou Acertou Caraca, que Thumbin louco, gente Que Thumbin mais louco Louco e difícil, não é mesmo? Isso, fica abaixo aí, por favor Eu consigo te dar uns cois se você pousar Aí Errando a flecha longe Como pode isso? Que mentira E ele tá indo ao infinito e além O problema, gente É que eu não consigo Olha lá Eu não consigo É... Dar cois no ar, entendeu? Caraca, gente Tá, o que eu posso tentar fazer? Usar um arbalete pra derrubar ele Vamos tentar isso também? Gente Do céu Eu tô passada É muito difícil domar ele É muito difícil Porque ele tem que pousar pra mim dar os cois Se eu desse mais os cinco cois nele, até ia Vamos ver Arbalete Aqui Projétil Será que eu tenho alguma coisa? Não Vamos ver aqui, ó Projétil Eu preciso de dois Já é o suficiente Beleza Aê Fez o projétil Não sei se ele vai cair Mas vamos ter fé, não é mesmo? Aê Topzera Vamos pegar você de novo aqui E agora Meu Deus Eu vou tentar pegar o Oroco, gente Vamos ver se o Oroco dá pra tirar de cima dele Deixa eu só guardar esse cara aqui Porque o Oroco é mais rápido Se der pra tirar de cima do Oroco, a gente tá feito daí O Oroco Acho que é esse aqui mesmo Beleza Vamos aqui pra fora pra gente poder teletransportar sem problema Vamos lá E galera, comenta aí nesse exato momento se você está assistindo o vídeo Vai dar bom ou vai dar ruim? Comenta aí que eu quero saber, hein Qual a opinião de vocês Ó, o Oroco é muito mais rápido Agora, basta a gente saber onde é que o bicho foi parar Ah, meu, não creio que eu perdi mesmo de vista ele Ele tava vindo pra cá Pela minha, pelas minhas contas Ele deveria tá aqui Ah, isso aqui é um Ikushi Não Vai lá, ele é muito grande Não posso te perder de vista Tá, pra esse vídeo não ficar mais longo do que já tá Vamos procurando ele aqui Início de um sonho Que deu tudo errado Gente, eu simplesmente perdi de vista o Wyvern Aquele momento que eu fui pra base e que eu voltei pra procurar ele Eu não o encontrei mais, gente Eu já andei por tudo aqui, ó Só tem Water Wyvern Tem rio Eu já andei aqui, ó Water Wyvern de novo Já andei toda essa região aqui Achei até esse Cadavarex aqui, que é bem legal, né Mas eu perdi o bicho de vista, gente Mas, mais, 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 mais Esse objetivo de domar esse Dino não acabou, gente Isso aí é questão de honra, entendeu? É questão de honra domar um desse durante a nossa série E agora, pelo menos, eu sei que ele não é nada fácil de se lidar, não é mesmo? Nossa, gente, que bicho lazarento Eu não sabia que ele era tão poderoso desse jeito Deixa eu ver se não é aquele ali, ó Não, porque aqui tá cheio de Water Wyvern É, o Zumbi Lighting Wyvern, nem é Então eu já andei por tudo aqui, vocês não têm ideia, ó Nada, nada Mais pro alto, mais pra baixo, mais pra frente Mais pra trás e nada Tava quase caindo, gente Eu tenho fé que eu ia conseguir derrubar Mas o sonho continua, hein Não vou desistir de domar esse bicho, hein Mas é o seguinte Vamos voltar pra base, então Aproveitar que deu tudo errado E vamos testar o nosso Ravenger Porque pelo menos o Ravenger a gente conseguiu derrubar E eu vou testar as habilidades dele pra ver se ele é um Ravenger normal Ou se ele tem alguma habilidade diferenciada Vamos ver Ó, o Ravenger tá aqui E deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma cela diferente pra ele Ravenger Pira Ravenger Eu tô achando que é esse aqui, ó Vamos fazer essa aqui E daí tem esse Combate Saddle Que vai Copper Ingote Cooper, mas eu não tenho Eu acho que deve ser aquela ali mesmo Olha que coisa linda, gente Fala sério O bicho é muito bonito Não podemos negar Aeeeee Vamos ver se ele tem alguma habilidade diferente Ó, por enquanto Correr, pular Vamos ver se ele pula esse murinho aqui Não pula Vamos dar a volta aqui Ai, gente, tô triste Queria tanto ter domado aquele bicho Tão atormentado das ideias, né Queria muito ter domado ele, né Mas querer não é poder Vamos tentar teleportar lá pra praia Que é polímero Se eu não tô enganada ali embaixo É, polímero, aham Beleza, vamos descendo pra lá E vamos ver se não tem nada pra mimar Vamos ver se não tem nada pra mimar Vamos ver, botão direito Normal, letra C Dá o grito É gente, acho que ele não tem poder Diferente nenhum não É, cadê? Ele nem formou o corpo do bichinho Ah, tá aqui Deixa eu ver Shell fragment É gente, parece que ele não tem poder Diferente nenhum não Ó, letra C Alt O, que o Abel falou que tira as coisas da tela Ó, mas ele é muito bonito C, dá o grito R, não faz nada Ctrl, não Botão direito da garra Botão esquerdo da mordida Realmente gente, ele é simplesmente Um ravenger convencional Não tem nada demais Não dá nenhum super poder Se ele tiver algum poder que eu não conheça Vocês podem estar comentando aí Mas a princípio parece que não Parece que ele é normalzão Ih, ó o Bantu Ah, ele tá dando torpor Olha lá galera Dá muito pouco, mas ele dá Ele dá torpor sim, olha lá Ó, o bicho começou a correr Ó Legal, cara Deixa, peraí Deixa eu opar esse Nossa, mas demora pra matar um bicho É que ele é nível baixo também Né gente Aí ó Nossa, ele é muito bonito Caraca Vamos ver Matar aqui Pegar o farm dele Tem mais um aqui Que morreu Cadê o Bantu? Ali ó Ó Ah, ele vem com um negócio na cabeça Que isso, Bantu? Ah, ele tá em pânico Ah, mas não é por causa do meu bicho não Ó, ganhei uma manazinha aqui ó Show de bola galera O vídeo de hoje então vai ficando por aqui Não deu pra fazer muita coisa, né Não deu pra domar o que eu queria Mas a gente vai continuar com esse sonho ainda Eu vou tentar, acho que, pegar outras criaturas Outros Weaverns antes dele, né Porque parece que ele é o mais nervoso de todos, né Então Não vai ser easy, né gente Se eu tivesse prendido ele na trap E se, né A gente sempre brinca no e se Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima aventura Valeu Falou Tchau Tchau